Esse é o Lusco Fusco da Mutá, o vilano preto dos mais destacados da atualidade e de grande consistência genética. Seu pai, compadrão Poacá, é filho do registro de mérito Butiadonga. Sua mãe é filha do cavalo vivo mais pontuado do registro de mérito brasileiro, BT Delanteiro, e mãe filha do grande campeão de esteio Entreveiro Chahua. Pelagem, temperamento e muita solidez racial. Coberturas disponíveis através do WhatsApp 559-8474-8883.